Deixa eu trazer aqui Meirene da Rodoviária Santa Branca Meirene, cadê o Meirene da Rodoviária Santa Branca? Gente, da Mini Carga Pega dois trancos lá, dois troféus Vem pra cá, Meirene Meirene é cantor, é compositor Ah, 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 não viu? É, você é compositor também Vem pra cá, gente, da Mini Carga Aqui, ó, entregue pra ele o outro Você sabia que o Meirene é cantor, compreendor? Conhece, né? Já, você já gravou um disco, já, Meirene? E no próprio meu cantão Não, 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 não Trouxe vocês aqui Que na área do transporte, como o Trau do Marão Dá nossa homenagem do Pesta Popular Pra incentivar, porque desenvolve o trabalho E o emprego e o transporte do Brasil, tá bom? Vamos junto Da chão antiga Cuidado, senão vai vir o outro Vamos falar, gente, vamos lá Vamos falar, fala, 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 aqui Aqui, não, ninguém não Aqui, isso aqui é só encaixadinho, segura Obrigado, vamos junto, tá? Fala perto do microfone É, eu tenho esse há muitos anos Excelente motor Vamos junto Está bom, vamos junto Vamos ver o que, obrigado Vamos ver o que, obrigado Obrigado, obrigado 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 Obrigado